Bom dia, pessoal! Bem-vindo a mais um Papo do Bem! E hoje a gente vai falar daqueles momentos da vida onde as coisas ficam mais difíceis e a gente acha que não vai dar conta. Eu também tenho esses momentos e eu quero compartilhar com você uma experiência que eu tive nesse sentido e qual foi o resultado. O que é que eu faço quando eu acho que não vou dar conta? Eu passei recentemente por uma situação na minha vida que me deixou muito chateada. Daquelas situações em que você até sai dela e supera, mas na mente aquilo fica voltando. Você já deve ter passado por algo assim. E de repente a mente traz de volta e a chateação volta também para o coração. E de novo e de novo. E gente, eu conheço muita técnica, conheço muitas meditações e apliquei muitas das que eu sabia na tentativa de deixar passar, sabe? A experiência aconteceu, me chateou, mas a vida segue, bola para frente, né? Mas aquilo vinha voltando e eu notei a mágoa se instalando no meu coração. A chateação que não vai embora. E apesar de ter tentado diversas técnicas, aquilo estava voltando ainda. E como eu já te contei nos vídeos mais recentes, eu estive recentemente na Tailândia com a Jasmo Rin em um retiro chamado Dark Room, quarto escuro, onde passamos nove dias e nove noites em plena escuridão. Então estava eu lá, na plena escuridão, quando de repente a cena da chateação voltava, trazendo aquele mal-estar aqui para o meu coraçãozinho. E de novo, e de novo, e eu já tinha meditado, e eu já tinha questionado, e já tinha feito coisas, quando eu pensei assim, nossa, estou eu aqui na minha intimidade, com tudo o que há, na minha intimidade, com a parte mais profunda de mim mesma, na minha intimidade com Deus, por que não pedir uma graça? Então, me concentrei, relaxei meu corpo e tive aquela conversa, né? Que a gente tem com o Pai, com o Criador de tudo o que há. E eu realmente pedi e disse, Deus, Pai, Criador de tudo o que há, eu não estou dando conta. Eu sinto essa mágoa dentro de mim, eu sinto esses pensamentos voltando, essa chateação voltando, eu estou culpando uma pessoa, culpando outra, não estou sabendo sair disso. Pai Celestial, me ajude, por que eu não estou sabendo sair dessa situação. Então, eu relaxei, e fiquei ali, deixei, e esperei a graça acontecer, como uma criança que espera que o Pai cuide, por que eu não sabia mais o que fazer. E eu tive uma experiência tão bonita, gente, porque eu só relaxei e entreguei, só relaxei e entreguei, e de repente eu senti aquilo saindo de mim, de verdade. Foi uma experiência que durou um tempo, talvez uns 30 minutos ou mais, mas eu senti aquela energia da chateação saindo de mim, e foi muito bonito. Então, eu me lembrei de um livro que eu li há muitos anos, chamado Conversando com Deus, de Neil Wash. Muito interessante, esse homem passou por muitas dificuldades na vida, e quando ele não estava mais dando conta, ele meio que se entregou, sabe? Se rendeu a um poder maior que ele. E daí, ele disse que começou a ouvir essas conversas dele com Deus, ouvia, respondia, conversava, e deu origem a uma série de três livros, Conversando com Deus, volume 1, 2 e 3. E virou até um filme, Conversando com Deus, que eu super recomendo que você assista. Mas o que eu quero dizer com isso, é que quando a gente tem essa postura de humildade, de que está difícil, não estou dando conta, e você realmente se entrega, assim, fala, olha, eu me entrego, tudo bem, eu peço uma graça aqui para mim, e me entrego. E relaxa, porque eu acredito que existe uma parte em nós que ela é conectada com tudo que existe. Eu sempre estou dizendo aqui no canal, nós somos seres espirituais eternos e perfeitos, vivendo uma experiência terrena. Então, essa parte sua, que é esse ser espiritual eterno e perfeito, ele é conectado com tudo. Então, se você tem dificuldade com essa palavra Deus, com essa palavra Pai, Criador, usa esse lugar em você, esse lugar que é conectado com tudo, que já é tudo, que é o puro amor. E esse lugar, essa vibração em você, ela tem a solução para aquilo que você precisa. Essa é a minha experiência. E se você tem a postura humilde de entregar-se a esse lugar, a solução aparece. Essa tem sido a minha experiência muitas vezes na minha vida. Essa mais recente que eu te contei aconteceu lá no retiro do quarto escuro. Entregar-me, conversar com Deus e dizer, toma conta, porque eu não estou dando conta. E daí eu queria te dar essa dica. Se tem algo na sua vida agora, que está um pouco mais difícil, que você sente que não está conseguindo, só relaxa. Relaxa profundamente o seu corpo e diga, tome conta para mim. Eu peço uma graça. E a gente sabe que quando a gente pede com essa postura de total entrega no coração, a graça vem. E eu desejo para você um excelente sábado, fim de semana, cheio de graças. Que a gente consiga ter essa postura em muitas coisas na vida. E se você ainda não é assinante do canal, assine o nosso canal, acione o sininho de notificação para você receber as informações dos novos lançamentos de vídeos. Se você gostou do vídeo, deixa um gostei para mim e um comentário. Um excelente fim de semana e um beijo.